Fala pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas. Para você que chegou aqui de paraquedas no meu canal e não me conhece, meu nome é Douglas e esse aqui é o canal Bulldogs EDC, um canal dedicado à prática e filosofia do Everyday Carry, coisas que nós carregamos no nosso dia a dia. No canal Bulldogs EDC a gente fala sobre preparação, sobrevivência, armas de fogo, defesa pessoal e vários assuntos afins. No vídeo de hoje vamos estar fazendo o review de mais um recebidos que eu havia recebido da empresa Velho Corteiro, parceira aqui do canal e logo de cara, você que assistiu os outros vídeos dos produtos deles e ficou interessado em alguma coisa do site, use o meu cupom Bulldogs EDC que você vai ganhar 5% de desconto nesse produto que eu vou mostrar em qualquer outro produto que você tenha gostado do site. Basta colocar o cupom Bulldogs EDC, vai estar aqui na descrição. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser para estar falando dessa queridinha aqui que eu recebi, a carteira Elementar 1, feita pela Velho Corteiro. É uma carteira que ela procura trazer um design arrojado, inovador. Ela traz bastante elegância, conforto e estilo. Tudo em um único pacote. Essa aqui é uma carteira que ela veio com a proposta de ser mais minimalista, compacta. É uma carteira que não vai incomodar no seu bolso. Hoje a Velho Corteiro trabalha com 5 modelos diferentes de carteira. Eu vou estar deixando aqui na descrição o site deles, onde vocês vão poder clicar e ver todas as carteiras que eles trabalham. Questão de cores. Tem a cor preta e a cor marrom, aonde pode haver uma variação de cor que é o tabaco. Muita gente já me perguntou se isso são carteiras legítimas. Sim, legítimas, couro legítimo feito no Brasil. Trazendo só o melhor para vocês. E muita gente também me pergunta, poxa, só tem essas cores, o preto e o marrom? A cor marrom pode ter a variação que é o tabaco. E o couro é o mesmo utilizado que os couros de couro, porta carregador. A única diferença é que não passam pelo processo de rigidez que os couros passam. Tirando isso, é a mesma coisa. O que eu vou ficar devendo para vocês ser falado aqui no vídeo, porque o meu canal não gosto de ter roteiro, eu não gosto de ter script montado, eu gosto de realmente estar falando, destrinchar, abrir para vocês aqui o que está na minha mão. E qualquer coisa que tenha faltado eu falar, eu vou estar deixando na descrição. Mas vocês também podem estar conferindo lá no site da Velho Corteiro. Então, como eu falei, isso aqui é uma carteira mais com a pegada um pouco mais minimalista e bem confortável. Eu trouxe alguns cartões aqui, documentos que eu vou estar evitando mostrar. Mas vou mostrar para vocês como ela fica no bolso. Logo de cara, eu vou dar a minha opinião para a empresa Velho Corteiro. É uma carteira que eu testei, achei muito boa, muito confortável. Porém, como a proposta dela não é uma carteira, gente, para vocês carregarem RG. Ah, mas eu carrego o meu RG dobrado. Tudo bem, aí outros 500, você fez uma adaptação. Assim como eu também acredito que não seja para você carregar muitos documentos. Eu testei, dá para você colocar aqui, por exemplo, CNH, o cara colocar um outro documento dobrado, um dinheirinho, dois cartões em cada compartimento, mas fica um negócio muito grosso. A ideia disso aqui é ser bem minimalista. Qual seria a minha sugestão para Velho Corteiro? fazer ela um pouquinho mais compactada, porque vocês vão ver que sobra um pouquinho de espaço aqui e talvez se ela fosse um pouquinho mais minimalista, para quem usa roupa um pouco mais justa, vá funcionar um pouco melhor. Para mim não me atrapalhou em nada. Então eu vou estar colocando aqui os documentos, os cartões para poder estar mostrando para vocês. Eu particularmente achei ela muito confortável. A gente está falando de um produto que é feito com couro genuíno, é legítimo, não é imitação de couro, não é couro sintético. Mesmo que não tenha o processo de rigidez de um coldre de couro, você vai ter toda a qualidade empregada na carteira. Então é um produto que eu realmente recomendo. Então está aqui a carteira. Coloquei o básico para vocês poderem estar vendo. Uma carteira bem compacta, arrojada. Aqui vocês podem ver dois cartões na frente, dois atrás. CNH. Daria para colocar um dinheirinho também. Dá para colocar mais um documento? Além da CNH e do dinheiro? Dá. Dá para você estar colocando dois cartões em cada espaço? Dá sim, tem espaço aqui. Porém, vou dar a minha opinião, fica um pouquinho mais chato de você puxar os cartões. Entendeu? Mas se você está procurando o básico, essa carteira é sensacional. Mas eu acho que ela ainda poderia ser um pouquinho encurtada, na lateral. Na altura, para mim, ela está perfeita. Na lateral, acho que ela poderia ser um pouco mais compacta. Mas, como eu falei, eles não trabalham com um único tipo de carteira. São cinco tipos de carteira no site. Então, confiram. Lá na Velho Corteiro, eles são uma empresa séria, brasileira, que procuram trazer inúmeros produtos para o público. Então, vocês vão estar encontrando carteiras, coldres, velados, ostensivos, clássicos, tanto para pistola quanto revólver, porta-carregadores, cinto, boné, pulseira para relógio, pulseira para smartwatch, vai encontrar facas, canivetes, lanternas. Então, tudo em um único só lugar. Então, isso aqui é algo que remete estilo. Tem muita gente que pensa que, poxa, o homem não é vaidoso, o homem não vai querer ter algo que represente um pouco de si, falar um pouco de si. E eu acho que é pelo contrário. Isso aqui é uma carteira que vai representar uma pessoa fina, elegante, uma pessoa que é mais discreta. Existem muitas carteiras fora do Brasil que trazem esse conceito, como, por exemplo, carteiras da Maxpedition, mais compactas, as carteiras da 511, e até carteiras de couro como da Magpul. A Magpul tem uma carteirinha bem compacta que segue essa linha. Então, é aquilo. Estilo é algo muito pessoal. E eu acho que, com certeza, é um produto que vale a pena, sim, vocês conferirem. Aqui tem a logo da Velho Corteiro. É muito bem feito. Não tem nenhuma rebarba, não tem nenhuma costura para fora. É o que eu falo. Pode pagar. É complicado você falar, por exemplo, o produto está caro. Porque o que é caro para um, não é caro para outros. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de relógio. O cara vai e compra um relógio de 20 mil para um, está caro. Aí o de 300 mil está barato. Isso é muito particular. Mas é aquilo. Pagou uma vez só num produto de muita qualidade, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. E ele não vai te deixar na mão. É um produto muito bonito, muito bem acabado, muito elegante, bem discreto no bolso, não chama atenção. Principalmente com roupas que não são bolsos muito fundos. Eu testei, eu carrego a carteira no bolso da frente, parei de carregar no bolso de trás. Não incomoda no bolso de trás que vinha de regra um pouco mais fundo. Melhor ainda. Se for para as mulheres, não vejo problema nenhum também. Uma vez que é uma carteira bem minimalista. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se você for novo, peço que você se inscreva no canal. Assim você vai estar sempre por dentro de qualquer coisa nova que eu esteja postando. E você que já é inscrito, dá aquela moral de sempre, por gentileza. Curte, comenta e compartilha. E aproveitando, se você não me segue no Instagram, está dando uma olhe, me segue lá, pois eu estou sempre postando muita novidade por lá. Tanto fotos de EDC, Reels, conversando com a galera. E segue também a galera do Velho Corteiro. Pois sempre que tiver alguma novidade por lá, eu vou estar postando tanto os meus stories, mas eles também em primeira mão. Lá vocês podem tirar dúvida com eles, vocês podem estar vendo se está tendo algum desconto, algum lançamento novo. No mais é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos e bom final de semana. Valeu, galera. Tchau, tchau.